Eu não mexia os pauzinhos em Gênova, mas nos camarotes do Real Madrid. Era um ótimo lugar para fechar negócio quando necessário, porque não precisava de apresentações. Só estar lá já mostrava que eu era alguém. Quem se sentar, manda. Eu perguntei para o presidente do Real Madrid. Eu chamava ele de presidente e perguntei de que partido político ele era. E ele tocou nas minhas costas. Eu lembro perfeitamente. E disse que não era de nenhum partido, era do poder. Estava acima daquilo. E ficou na minha cabeça que o presidente do Real Madrid estava acima daquilo.